Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vocês estão no canal da Regina e hoje eu vim fazer um vídeo muito divertido e temos uma surpresa para você, deixe seu like, se inscreva no canal e bora lá para o vídeo Vamos lá pessoal, para o primeiro desafio na piscina, vocês estão preparadas? Sim! Então, o primeiro desafio vai ser a corrida na piscina com a bolinha na colher, então vai ser o seguinte Vamos colocar a colher na boca com a bolinha em cima, então vamos ficar correndo na piscina Quem deixar cair a bolinha, perde o desafio, vamos lá? Vamos lá, coloque a bolinha, isso E agora, vou contar de um até três para começar, tá certo? Não pode deixar cair a bolinha Tá certo Regina? Tá certo Aninha? Vamos lá, vamos lá Um, dois, três, valendo! Vamos lá, vai lá Regina e Aninha Circulando a piscina, vamos lá, Aninha não pode colocar as mãos Aninha As mãos para trás, as mãos para trás, as mãos para trás, isso As mãos para trás, as mãos para trás, isso Circulando a piscina A lua vai ficar andando mais rápido, deve pagar demais Vamos lá, vamos lá Mais rápido, circulando a piscina As mãos para trás Aninha Então, a mão para trás, isso Isso, vamos lá Vamos lá, vai lá Aninha Acompanha a Regina, vai lá Regina Vamos lá, mais rápido pessoal Tá devagar demais assim Vamos lá, vamos lá Isso, vai Aninha Olha, Aninha tá equilibrando, a Regina também Vamos lá Rápido, rápido, mais rápido Vai lá, mais rápido Regina Vai lá, mais rápido Regina Mais rápido Isso Olha, Aninha deixou cair E Regina ganhou A minha, você deixou cair E vamos agora para o segundo desafio Gente Então, vamos ver Regina vai ficar do lado de fora da piscina E vai tentar acertar o balde Que Rafael tá com ele na mão Vai ser vazio Então, Rafael vai ficar com esse balde na mão É vazio, Rafael Olha o balde aqui E Regina vai tentar acertar Jogar a bola dentro do balde Ela tem cinco tentativas, tá certo? E depois troca Rafael vem para fora da piscina E Regina entra e segura o balde Para ver se Rafael consegue acertar Quem conseguir acertar mais a bolinha no balde É quem vai ganhar Tá legal, gente? Tá legal Todos os dois preparados? Sim Então, vamos lá Regina na posição Nafa, segura isso Ah, não Errou Não, valeu Isso foi uma brincadeira Foi só um teste Agora valendo Vai Regina, vamos tentar Ver se consegue Errou Errou Mas ela tem quatro tentativas ainda Acertou Vamos lá Errou Vamos lá Mas ela tem ainda mais três tentativas Essa não valeu Rafael trapaceou Vamos lá A gente tem mais três tentativas Errou Regina não acertou Vamos lá Mais duas tentativas Aê Aê Acertou Falta mais uma E aí Quem estiver gostando Deixa seu like Deixa seu like Se inscreva no canal Vai Regina Mais uma Vai Regina Vai Regina Vai Regina Aê Dois pontos pra Regina Então quem estiver torcendo pra Regina faz o que Regina? Vai Regina Aê 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 Dois pontos pra Regina Aê 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 Vai Regina Vai Regina Vai Regina Vai Regina Vai Regina Aê Aê Tira Vindo balde Vindo balde Vindo balde Pronto Rafa Preparado Preparado Vamos lá Primeira tentativa Errou Errou Falta mais quatro chances Bora Rafa Será que Rafa vai acertar essa? Bora Regina Errou Errou Põe 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 Quero pra Rafa Um pra Regina Aê 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 Vai Rafa Errou Perco Parco Errou Deu Errou Not Often Eita Minha . Olha lá Vamos lá Mas hoje Ué Via Rafa J Grant Errou Errou Seu Encima Preparado 법 Vamos lá, Rafa. E aí, Rafa? Prepara, Rafa. Essa é a tua última agora. Vamos lá. Vamos lá. Acertou! Um Aú. Um Aú. Tchau, pessoal. Tchau, pessoal. No canal, no canal. Tchau, tchau. Jovem e Jovem